Foz e Maeko se enfrentaram no ginásio Costa Cavalcante pela quinta rodada. No contra-ataque, o árbitro deu vantagem e a bola sobrou para Neto, que arriscou de longe. Ela bateu em Douglas e Ale Falcone não o segurou. Foz 1 a 0. Na segunda etapa, Juninho fez jogada pela direita. Ele avançou e teve que bater duas vezes para fazer, 2 a 0. Foz no ataque de novo e Fernandinho fez o terceiro gol, 3 a 0. Neste lance, Cauê tocou a bola para trás. A defesa do Marreco parou e Murilo encontrou Cauê livre para passar por Ale Falcone e fazer o quarto do Foz. O Marreco tentava com o goleiro linha. O Foz roubou a bola e Murilo fechou a conta. Final, Foz Cataratas 5, Marreco 0. O Marreco segue em décimo segundo. Já o Foz divide a liderança com o Cascavel.